Música Estamos de volta com o programa oficial do Manga Larga Machador e agora vamos com o último episódio da série Campeão dos Campeões Brasileiro de Macha. Bom, já dizia o ditado, a fruta não cai longe do pé, né? Pois é, filho e netos de grandes campeões com genética já consagrada na raça. Ele fez jus ao nome no CBM de batida e foi o Machador Destaque. Um cavalo jovem, estimado e muito querido que já carrega no peito um título de tamanha importância. Ele encanta a todos, é apreciado e benquisto por todos também do Aras Morada Nova. Há faltas sinônimos aí para definir quem é esse grande garanhão de 2021 da Marcha Batida. O nome dele já diz tudo. Favorito da Morada Nova. O favorito nasceu, cresceu e tornou-se campeão no Aras Morada Nova. Esse cruzamento era muito esperado. Era um cruzamento de dois irmãos e a gente estava nessa expectativa dessa consaguinidade como seria. Na época, era uma dúvida que a gente tinha com quem acasalar as filhas do Teorema, um cavalo que começava a ser muito reconhecido como reprodutor. No primeiro momento que nós fomos no piquete, nós já reparamos que era um potro diferenciado, de altíssima qualidade. A gente olhou para ele e falou, aí tem um futuro garanhão. Eu vi ele com poucos dias de vida e já era um potro que chamava atenção. Olha, a gente acredita que por causa da consaguinidade da genética dele e pela qualidade dos seus pais, que são animais de excelente potencial, de excelente qualidade também. A Adélia com o Atrivido, dois dos principais animais que a gente tem no Criatório. O Atrivido foi campeão nacional progen de pai. Campeão também de progen no Campeonato Brasileiro de Marcha lá no Rio de Janeiro. Primeiro cavalo do ranking nacional de filha até 36 meses. A mãe dele foi por duas vezes reservada campeãs das campeãs nacional. A Adélia, de novo, bi, reservada campeãs das campeãs de marcha. É uma égua que é fundamental no nosso Criatório. Além do meu gosto pessoal, é uma égua que acrescenta. Nós estamos já com os produtos da Adélia, ganhando em pista. E com certeza, eu acho que foi muito bom, muito merecido. É a égua do coração. O avô, o Teorema da Morada Nova, no ano em que ele sagrou-se grande campeão da raça, 2011, ele foi também reservado campeão dos campeões. Um cavalo aí, um pôtreo, um cavalo que puxou muito a mãe. A mãe dele nos mostrou aí várias vezes que quando entra dentro de uma pista, o poder de competitividade, a qualidade dela dentro das quatro linhas é muito grande. Puxou do pai a morfologia, puxou do pai a cor, né, a cor dele um pouco mais clara, como o pai. O conjunto de frente é bastante parecido com o pai. Enquanto começaram a mexer no gabrito, isso aqui me encantou todo mundo. E aí eu falava assim, nossa, que cavalo. Aí a gente, né, que a gente que é peão fica do boi pra montar. Não vejo a hora de chegar pra montar nesse cavalo, velho. Que cavalo, esse cavalo da cena. Desde novo, ele se destacou na potrada, isso é fato. E o nome dele escolhido, favorito, escolhido por mim, porque todos os descendentes da Adélia sou eu que escolho, não foi por acaso. Às vezes as pessoas brincam, ah, porque era sua égua favorita. Eu tirei uma selfie aquela ano passado, ficou tão linda. Vem cá, meu amor. Sempre teve uma nobreza e uma presença de pista muito diferente, assim, dos outros. Tanto que a gente reservou ele, né? O favorito foi um ponto que a gente nunca vendeu cota, nunca vendeu parte. Ficou aqui porque a gente acreditava que ele seria um animal que poderia vir a fazer a diferença mesmo. A qualidade sela é o que mais me agrada nele. É um cavalo muito gostoso de se montar, é um cavalo muito franco, muito pronto, como eu já disse. É um cavalo muito bem conformado, né? É de muito boa proporção. É um cavalo que quando você olha, ele já te encanta pela nobreza, pela beleza, pela expressão. E o diferencial, sem sombra de dúvida, é o andamento. Vem tornando-se também o nosso animal preferido de ser montado. Pela sua docilidade, pela sua comodidade, um cavalo atento. Um cavalo selho, um cavalo de confiança, né? Um cavalo de tirar o chapéu mesmo pra ele. O Paulinho, né, dispensa comentários, é um apaixonado. O meu relacionamento com esse cavalo é incrível. Tipo assim, tudo que eu peço ele pra fazer o exercício no comando, ele me obedece, ele faz. Ele nunca me vendeu. Nossa, mãe, isso aí é uma relação, é um casamento, né? Nunca vi casar tão bem assim, parece que nasceram um pro outro. Se eu chego dentro da baia ali, chego lá, aliso ele, o cavalo tem maior amor comigo. Mesmo que eu tenho amor com ele, ele tem amor comigo. Então isso não tem explicação pra mim. Uma sintonia perfeita, é uma ligação ali, uma coisa impressionante. Quem já viu dentro de pista aí sabe o que eu tô dizendo. Pra mexer com o cavalo tem que ter paixão, tem que ter vontade mesmo. Não adianta ter só pra montar, não. Eu não penso só em ganhar campeonato, só em montar. Tem que ter paixão, tem que chegar, cuidar, tem que zelar, entendeu? Tem que ter amor, tem que ser paixão. Quando eu vou apaixonar por uma mulher, por uma esposa, por um casamento, entendeu? Tem que ser isso. Eu sou otimista. Quando eu gosto muito do animal, quando eu monto e gosto e curto aquele animal, eu acredito nele. Chegou a ser campeão do CBM em Caxambu, depois novamente na Aras Rafaela e sempre foi um potro acima da média. Essa aqui é a primeira montada que eu montei nele aqui na fazenda, de sela. Uma coisa interessante. Quando eu botei a sela naquele cavalo, um favorito, e saí nele, eu falei, gente, não tem base. Eu comecei a roupear. Eu falei assim, eu tô com medo. E eu falar com essa verdade, eu fiquei com medo de eu atrapalhar ele. Enquanto eu voltei de lá pra cá, eu ponhei só a mão, cara. Ponhei a mão, porque assim, o cavalo foi furtuando. Furtuando, andando liso pra esse gente. Parei o cavalo na hora. Gitei com ele só assim, ou, o cavalo foi chiando, parou, vim a passo. Cheguei aqui, marrei ele, falei assim, tem jeito de mexer com esse cavalo não. Esse cavalo é fora de base. Depois do resultado que ele teve lá em São Paulo, na Brasileira do Criador, ele conseguiu ainda melhorar a performance dele. A gente tinha muita expectativa que se ele mantivesse essa performance, possivelmente ele estaria entre os principais cavalos do CBM. Ansiedade em nacional e CBM é muita, né? A gente fica nervoso. Mas quando tem um cavalo na situação que o favorito tava, tranquiliza. Um cavalo que tava íntegro, tava na melhor condição possível. E foi muito, foi muito especial no dia lá. Eu tinha muita, muita fé que ia dar certo. Existe uma expectativa, não apenas nossa, mas de todo mundo em volta. Dos peões, dos tratadores, enfim. De todos, né? Da família, minhas filhas. E a gente queria muito que ele saísse bem. A chegada de lá foi assim, muito... Eu fiquei muito tenso pra te falar com isso, é verdade. Fiquei muito tenso. Eu falei assim, não, velho, tenho que fazer uma apresentação linda com ele. Eu falava com ele, favorito. Me ajuda, velho. Me ajuda, eu sei que você vai me ajudar. Eu tô com você. Mas o coração da gente fica na mão, né? Não tem jeito não ficar. Só que eu botei ele dentro da pista, velho. Ficava lá, apontou a orelha pra frente e guiou e foi embora. E aí a cadernalina ali, mas ele junto, ele já foi um sucesso. Ele disputou um campeonato que talvez tenha sido dos mais difíceis que eu já vi, a nível de macho, com exceção da nacional. Nossa! O final que nós tivemos um resultado favorito na categoria, já tava assim, com o coração na mão. Você sabe que é a hora que você para lá, todo mundo de fila, esperando o seu resultado chegar. E ele conseguiu ser campeão com três notas, um, né? Com unanimidade entre os árvores. Num nível altíssimo desse, galera, a gente tem que pesar, sem dúvida, essa qualidade da correção dos aprumos. O cavalo da periclocação, mais corrigido, viz por frente, mais corrigido, viz por trás, estabilidade da garupa um pouquinho melhor. É uma coisa assim que a gente não, nós nunca vamos nos acostumar, né? Com esse frio na barriga. Sempre vai nos dar aquela ansiedade, aquele frio na barriga. E é bom que seja assim. E depois dali, ele saiu muito bem cotado pra disputar a final. Porque essa emoção, essa vontade de ganhar, essa vontade de estar lá, de presenciar, isso nos move. Não é à toa que a gente fala, aqui tem paixão. Essa é uma raça muito movida pela paixão. Enquanto nós fomos pro grande, pra final mesmo lá, aí é de rupir o cabelo mesmo. E aí o monte que eu falei pra ele, eu falei, favorito, vambora, filho. Vambora, tá todo mundo esperando nós. Você tem concorrente. Então vão cair pra cima. Não dá mole, não. E agora é a hora. E aí nós fomos. Diz o nome do pai, meu filho. E cair pra dentro da pista na hora. E o mais importante é que você entra pra dentro e você fala assim, não tô confiante. Aí acabou. Campeão de marcha e campeão, cavalo jovem maior, favorito da Morada Nova. A hora que toca aquela música, né? Seja no Nacional, no CDM. É sempre a mesma emoção. Desde o primeiro animal Morada Nova, onda da Morada Nova, quando foi a grande da raça aqui na Gameleira. Eu posso dizer que eu sinto a mesma coisa. O campeão dos campeões brasileiros de marcha 2021. O melhor cavalo de marcha do Brasil no ano de 2021 é favorito da Morada Nova. Ainda é o que falou o nome dele, velho. Falo favorito, campeão dos campeões. Eu saí doido, eu saí correndo. Aí a equipe vai junto, meu filho. Na hora, a emoção é tanto, né? Na hora é só abraçar e agradecer, meu filho. Tem que agradecer o cavalo também, né? E ser campeão dos campeões foi o melhor que podia ter acontecido. Ganhar um CBM daquele de forma unânime, na categoria e no grande campeonato é motivo de muita satisfação pra nós. Quando ele foi reservado campeão do CBM em 2020, ainda puxado, ficou aquela sensação que poderia ter ido além, poderia ter ido mais. E aquilo acaba que a gente fica guardado, né? Com esse sentimento. É uma emoção muito grande porque o Criador sempre quer mais, né? Sempre quer que o animal vai além do que você espera. O que dá mais orgulho pra nós é pensar, além das gerações pra trás, o pai, a mãe, os avós, são ainda de propriedade do Morada Nova. Tê-los em casa também é extremamente gratificante. É pra isso que a gente vive. É pra isso que o Criador se dispõe ao ofício de criar. Ele não é uma obra do acaso. Ele é obra de um trabalho construído, muito em cima do andamento, com essa preocupação muito presente na nossa vida e na nossa história de Criadores. Torcer pra que ele, assim como o pai, assim como o avô, possa ser um grande reprodutor, né? E continuar, quem sabe, esse ano aí, se tiver nacional, ele poder também chegar ao resultado que a gente espera lá dentro. Estamos trabalhando pra isso, se Deus quiser, tentar buscar correr atrás do nosso objetivo maior, campeão dos campeões da nacional. Nós queremos é que ele continue com uma carreira pra além das pistas, mas uma carreira que possa dar seguimento à evolução do nosso trabalho. Favorito da Morada Nova, é o fenômeno. O favorito hoje, ele é um cavalo que representa muito bem a nova geração do Mangalaga Machador. Hoje é o principal representante aqui dentro da fazenda, do nosso trabalho. E é um cavalo que tem muito a contribuir, acredito que não só aqui, como em outros lugares, pela genética e pelo indivíduo que ele é. Obrigado. 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 Obrigado.